O ministro da Saúde de Portugal começou hoje em São Vicente, uma visita de três dias a Cabo Verde. Num encontro com Arlindo do Rosário, Adalberto Campos Fernandes inteirou-se da nossa realidade sanitária e abordou alguns aspectos da cooperação que devem ser reforçados e melhorados. No encontro do Mindelo, foi ainda rubricado um acordo de cooperação tripartido para ações concretas. A convite do seu homólogo Cabo Verdeano, o ministro da Saúde de Portugal, visita o nosso país por três dias. Momento conforme o ministro da Saúde, Arlindo do Rosário, para se discutir um conjunto de áreas e protocolos que se quer desenvolver com Portugal para melhorar o sistema de saúde Cabo Verdeano. Arlindo do Rosário apresentou alguns indicadores como ganhos a nível da saúde conseguidos nestes 40 anos de independência, realizando que o apoio de Portugal tem sido fundamental e esta é uma oportunidade para se relançar ainda mais esta cooperação. A telemedicina é uma das áreas que a Cabo Verde quer ter maior aproveitamento. Poderíamos avançar por uma fase seguinte, que é a fase de conseguirmos aproveitar, junto com Portugal, não só discussão de casos, mas também como instrumento importante na avaliação pré-evacuação. Junto com Portugal, Cabo Verde quer ver a questão dos doentes com insuficiência renal e terminal, uma vez que o centro de tratamento na praia já está no seu limite em termos de capacidade e 40% dos doentes são das Ilhas do Norte. E creio que permitiria, irá permitir, sem dúvida, também que se aborde. É evidente que nós entendemos que a situação da hemodiálise não seja, é uma situação transitória, que deve avançar necessariamente para outros mecanismos de resposta, hoje, nomeadamente, à questão da legislação em relação à lei sobre transplante, doação de órgãos. Os moldes que têm sido habituais dessa cooperação excelente que temos com Portugal. Por sua vez, o Ministro da Saúde de Portugal reconhece esses laços de afetividade entre estes dois povos, os ganhos conseguidos nas últimas décadas e diz que agora os passos devem ser mais intensos. Hoje a prática moderna permite, não só através das ferramentas eletrónicas, das possibilidades de comunicação, investir muito na teleinformação, na telemedicina, nos telecuidados, também na ajuda que possamos dar ao desenvolvimento local do próprio sistema, e foco em concreto na questão da hemodiálise, mas também noutras áreas, e aprofundar áreas como seja o ensino médico, pré e pós-graduado, o ensino de outras profissões. Dentro deste contexto, contará o Sr. Ministro e a sua equipa, naturalmente, o Governo de Cabo Verde e os senhores, os profissionais do Serviço Nacional de Saúde de Cabo Verde, com a total abertura, vontade e empenho, para que nós possamos trabalhar mais em conjunto, do ponto de vista bilateral. Nesta cerimónia foi rubricado um memorando de cooperação de três anos entre o Hospital Batista de Sousa e o Centro Hospitalar da Lisboa Norte.